O americano age como um americano, o alemão age como um alemão, porque esse é o seu espírito nacional. E nós temos um espírito nacional, que é o espírito santo que vem de Deus do céu, e você age como ele, faz você se comportar como se comportam lá em cima, porque você é de outro mundo. Estamos vivendo nos Estados Unidos, isso é verdade, essa é a parte do corpo, mas a alma que nos conduz, nosso caráter, é de cima. Vivemos de cima, porque nascemos de cima. Todos os cristãos vêm de cima. Jesus disse, eu não sou de baixo, sou de cima. Se fosse de baixo, meus súditos lutariam por mim, mas meu reino é de cima. Assim é todo aquele que nasceu do reino de Deus, ele é de cima.